Música Em instituições como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a preocupação com segurança faz parte da rotina. Especialmente nos tempos atuais, em que a segurança anda muito abalada em vários aspectos, há uma necessidade imperiosa de se garantir a segurança, especialmente de uma instituição como o Tribunal de Justiça, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário do Estado. O assunto foi discutido no segundo seminário de segurança institucional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No espaço destinado a perguntas, este servidor do setor de informática relatou que o site do tribunal, por exemplo, é alvo de frequentes tentativas de ataque por crackers. Segundo os palestrantes especialistas no assunto, isso acontece muito por vaidade dos criminosos, que gostam de poder dizer que conseguiram burlar o sistema, o que nunca aconteceu até hoje no caso do TJRS. Outro motivo mais comum, no entanto, é o interesse financeiro. Dados hoje, dados e informações no âmbito de banco de dados, principalmente o público, tem esse potencial de serem comercializados, serem bastante úteis num contexto do mercado negro de dados e informações. Cadastro de clientes, cadastro de usuários, informações em relação a servidores magistrados, seus telefones, endereços fixos, tudo isso tem um valor bastante acentuado no mercado. Qualquer pessoa que hoje faça parte de uma empresa, de uma instituição, ela deve ter em mente que ali está uma porta para um criminoso. E a porta, ela vem por um cabinho azul, normalmente, por meio da rede e o estrago pode ser incomensurável. Conforme os palestrantes, integrantes de instituições como o tribunal, também precisam ter muito cuidado na vida pessoal, especialmente no uso das chamadas redes sociais. A gente tem que pensar que tudo que vai para a internet, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai tomar conhecimento e jamais vai ser tirado da internet. Pode mascarar, não vai mais sair dali. E ali a gente está escrevendo, é um livro aberto sobre nossas vidas. E não só nós, todas as pessoas com quem temos relacionamento estão falando sobre nós, estão colocando nossas fotos, às vezes sem maldade, mas aquilo ali vai ficar para consulta de quem quiser, pelo tempo que quiser. Quem cuida desta área no TJRS afirma que tem sido feitos investimentos e que as orientações e precauções para a segurança da instituição e dos próprios servidores e magistrados estão em dia. A gente tem feito palestras, inclusive, pelo interior do estado. Sim, a gente faz palestras com os magistrados e servidores. Para tratar de orientações de caráter bem mais a miúde, orientações no comportamento pessoal, nós temos uma cartilha, fizemos um manual de segurança, que foi distribuído em uma tira de 2 mil exemplares para os servidores e consta, inclusive, na página do TJ, este documento, que é uma compilação de orientações para o uso cotidiano do nosso servidor e do magistrado também, evidentemente. Na avaliação dos especialistas da área, o tribunal está no caminho certo. O ideal é que, além de uma orientação normativa, construída pelos vários setores da corporação, isso seja culturalizado internamente. Porque nada adianta uma norma sem que ela seja culturalizada constantemente. É uma simplesidade de segurança da informação, como, por exemplo, papel em cima da mesa ou computador sem senha. É um aspecto importante a ser avaliado, ser constantemente avaliado, para que isso seja culturalizado internamente.